Daniel Dial, tô aqui com minhas duas divas maravilhosas do Calcinha Preta, os cantor baixinho das Alagoas, Bel Oliver da Calcinha Preta, obrigado, não tinha de mais nada. 2021, com Silvânia e Paulinha, Daniel Dial e Bel Oliver, é só aqui no Ceará Abelha. Você não sabe porque às vezes tem empresário que cospe no prato e come. As pessoas que a gente achava que eram os nossos amigos, não eram os nossos amigos. A parte ruim naquela época era porque era muito rígido. Não perde tempo, o link tá aqui na descrição e você pode assistir as entrevistas agora. Quem assistia a um show da banda Calcinha Preta e via as apresentações de Paulinha Belha esbanjando simpatia e sensualidade, jamais imaginou que ela partiria tão cedo. Entre a internação e a morte foram 11 dias de angústia, de vigília na porta do hospital, até que a voz de Paulinha Belha se calou, deixando milhares de fãs por todo o Brasil em tristeza profunda. Eram só 43 anos de alguém que marcou a história do forró e que era referência de alegria, em casa ou nos palcos, como lembra a irmã mais nova. Ela era mais alegre ainda nos palcos. A alegria dela toda era nos palcos. Ela se sentia feliz com os fãs. E ela falava isso? Ela falava direto. Ela dizia, manhinha, Andréia, Carla, ela falava direto. Eu me sinto bem quando eu estou no palco, me sinto bem quando eu estou com meus chinausas, como ela falava. Nós conversamos com a Andréia na casa que era de Paulinha, no município da Barra dos Cuqueiros, região metropolitana de Aracaju. Aqui na casa tudo tem a cara da Paulinha Belha. Os móveis ainda estão do jeito que ela deixou. Roupas, porta-retratos, tudo tem o toque dela. Tudo traz recordações dela. Cada cantinho dessa casa é Paulinha Belha. Cada cantinho dessa casa é Paula. Sabe, sentimos muita, principalmente eu que estou aqui, sinto muita falta. Algumas roupas de Paulinha continuam guardadas e sequer foram lavadas para preservar o cheiro dela. Gestos que ajudam a amenizar a saudade. A menina que saía de Simão Dias para cantar em bazinhos de Aracaju tinha que pagar as passagens com o dinheiro que o pai pedia a outros passageiros. Tanto esforço valeu a pena. Depois de passar pelas bandas Flor de Mel, Cavalo Branco, Panela de Barro, Paulinha Belha chegou à Calcinha Preta. Banda que a levou a ficar conhecida em todo o país. O Brasil conheceu Paulinha Belha, principalmente na música Paulinha. Foi que Paulinha decolou verdadeiramente, estourou. Andréia hoje é responsável por cuidar do pai. Acamado há seis anos, Gilson Abelha não fala, tem poucos movimentos e se alimenta através de sonda. Ele é bem assistido, graças a Deus, meu pai é bem assistido. Meu pai tem tudo, graças a Deus. Às vezes que ele, eu sinto que ele lembra dela. Às vezes, eu não sei porque eu seja a mais parecida com ela, eu não sei. Minha mãe, minha mãe está depressiva. Por dentro, minha mãe está acabada. Porque só quem sabe, quem perde um filho. Isso, Leonardo, que ela vai chegar por essa porta aí, vai chegar de viagem e dizer, minha filha está aqui, que bom que vocês vieram, me beijar, dizer, eu amo vocês. Ela era amor, alegria, paz. Ela passava isso para todo mundo. E aí E aí